a base já construção do irmão da mágica acabou acabou a construção da base dá para a gente pegar mais uma base tá vendo tem um posto avançado para a gente conseguir vai liberar mais uma que aquela antena a hora que a gente falar ela conta oca de magno eu vou ver que tem aquele item a gente vai ficar de duas horas só passar aqui isso aí é bom isso é bom só tem isso aí acho que ponta oca aí pelo jeito mas não tem outro negócio ali ó a ervas medicinais vamos levar essa daí para a base a gente está aqui embaixo de remédio nada encontrado então agora eu posso pegar esse opa tem bala aí cara bala do que que é isso 762 tá pera aí eu peguei também eu peguei também agora vai voltar para base guardar os itens que tem guardar levar as ervas medicinais lá vai passar uma moto barulhento do caramba aqui a ideia gente vê se a gente vai pegar no professor não vai matar um lucro lá a gente não deixar passar batido também o lucro aí né a base tá aqui encostado vambora conseguimos pegar o remédio a gente precisava uma parte inchói isso que dá bom o passo aqui para pegar a peste a gente tem que pegar sempre essas pestas que cai do zumbi eu vou ter que parar aqui para ir no banheiro ele vai vendo situação voltamos então pessoal eu precisei dar uma parada aqui para ir no banheiro não teve como né foi de força maior aqui o negócio é que sai correndo para no banheiro vamos ver o que tem de itens aqui para a gente guardar o estoque tá cheio ainda cara eu acabei de upar o coisa parece que não upou nada o saco de recurso e material isso daqui acho que é para missão em é isso aqui que que é esse que é barra 762 que tá lá ó ó ó ó se eu ver se eu tenho que fazer munição o barulho de cachorro no jogo vai vendo isso aqui é da missão acho recurso de materiais que eu gosto ficar lá quero ver que que é negócio do barão doido lá e vamos ver agora negócio do encrave dos barões ladrões para só encher o tanque a esse de de acho que de coisa cara combustível parece duvida a transmissão misteriosa era o mesmo lugar aí vamos lá vamos voltar lá de novo vai procura recupera conteúdo de gota da creme na área e vamos lá vamos lá vamos lá eu gosto quando eu não consigo passar aqui cara nesse lugar eu não tenho mais vou tentar encontrar um pouco concordo Procurar combustível? Coisa boa Eu estou sem combustível, nem que eu queira Isso daí é do que? Eu pensei que era daqui Isso aí Eu pensei que era daqui Será que é do meu enclave? Esse negócio de materiais Coisa doido O que é esse negócio de materiais? Carpeta? Acho que é carpete, não é? É, entendi não Entendi barulho agora Enroscou a marcha aqui no meu carro Parece que tem marcha Vou conseguir aqui um saco de combustível nosso mesmo Porque Eu queria ver que negócio da antena lá cara Olha que eu vou instalar essa antena aí Ei! Não tem zumbi Outro Alguém vai me dar uma cabeça? É muita coisa que eu vou instalar Tem que eu vou instalar essa antena Ih, minha arma está lascada hein Modificador Aparelho de antena feito em casa Podemos usar comunicação com os atores em muitos instantes Está aí essa modificação Nosso centro de comando Olha lá Olha lá Olha lá O negócio ainda está baixo hein Está cansado 15 minutos Não dá para upar nada aqui ainda Não dá para colocar aqui o negócio Tem que upar primeiro aqui pessoal O negócio de comando Senão eu não consigo upar Está lá o modificador Está vendo? Está no level básico Devia ter feito aquela hora já né Não dá para ampliar uma coisa aí cara Vou ver se eu pego combustível cara Posto de combustível O problema é que tem que vai ter que detonar o núcleo pestilento Para conseguir pôr o posto de combustível Certeza Olha aqui a farmácia Posto de combustível Não estou lembrando onde tem cara Meu amigo E agora? Onde tem? Esse núcleo aqui está atrapalhando a gente, tá vendo? Vou ter que... Ah, um posto de combustível aqui embaixo ó Meu Deus do céu Eu vou ter que detonar É detonar Aqui é uma torre Ó Comunicação Preciso detonar esse núcleo Está vendo? Vamos ver se a gente faz isso já Detonar esse núcleo aí Para liberar toda essa região aqui ó E é isso aí cara Não dá para ficar alisando o núcleo não Ó Está lá encrave do Zoran Encrave em fabricação de whisky Deixá-lo para trás Transmissão a pera misteriosa É isso aí Eu vou lá pessoal Tentar detonar esse núcleo agora Fazer de tudo para detonar esse núcleo aí O dor é que eu vou ter que ir com esse cara mesmo Esse cara está cansado Bora Se eu tivesse café cara Dava certo Vou deixar a antena de volta lá Ah, aqui eu tenho um cara cansado ali para o resto Será que vai perder a missão se mudar de personagem? Vamos ver Você vai ver bem Ei, você quer me sentir? Você vai me dizer? Temos 5 mais materiais de construção para esse núcleo É novo, amigo Ei, venha me dar uma mão Agora eu vou ver o inventário dele Eu vou ver o inventário dele Eu vou ver o inventário dele Como é que está? Eu vou ver o meu como é que está primeiro Não tem nada aqui Eu vou ver o inventário dele Eu vou começar pegando mochila aqui Não tem lugar para guardar 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 Olha que bonito A armadura da mochila minha está pequena Tem que ir lá no inventário Primeiro pegar a mochila É, não recrutei o bosta Cadê o cara? Está aqui Vem aqui filho Não vai sair fora não É Vou deixar para equipar A mochila, ela nem pega Jovem Eita Mano Ae Equipei O inventário do cara agora Vamos lá Começar já rapa Ah, esse aqui eu não quero Esse aqui vou ter que guardar o inventário também, lascou, vou guardar a antena aqui primeiro, a arma era para ter equipado, não se deu o spawn aí, equipou a arma né, nossa essa arma tá lascada? Não, não tá não, como é que tem que ir, só levar tudo isso, bandagem, o primeiro que tem para o banheiro energético, não, deixa eu pegar aqui a arma dele também Pronto, deixa eu ver agora o resto, não, 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 agora já posso dispensar ele, cara, pronto, fica aí, quietinho Deixa eu ver qual que é melhor pra mim, tá, facão é melhor né, não tem nem o que ver, uma dor que eu bati bastante com ele, pode ser aquele quebre lá também Vamos lá então, vamos lá, vamos lá, equipando aqui Vamos lá então pessoal, vamos ver o que tem aqui, vamos lá no carro para pegar os meus equipamentos, vai pegando para o Nucra Botando esse Nucra aí, para poder liberar essa arma aí, cara Isso aqui que eu não entendo, eu joguei na base Deixa eu deixar, qual? Bombaricano Bombaricano isso aí, não é? Bombaricano, era bom que tivesse mina remota, cara, não tem Deixa eu dar nem para fazer mina remota Vamos lá Partir para o Nucra Para se preparar para coisas já, para selvagem Será que está esse negócio de suprimento caído, não, cara? Será que está perto? Se eu não tivesse mina remota, meu filho Dava outra Nossa, enroscou aí? Olha lá, não passa no trilho, cara Ô louco, aí quer ferrar com a gente Nossa, tem uma mole coisa, hein? Chapéuzinho especial Opa, peguei o chapéu Ué Eu peguei o chapéu, eu convesti o chapéu O que aconteceu? Ué, pequeno chapéu, não foi chapéu, cara Olha, que bugada Violenta agora Pistola 9mm, isso aqui que é 556 Bilhete, confirmação de ordem Rifle, assalto, E7, E7 Prevo avançado, uma arma, corpo, corpo, ecolab Ai, vou querer essa Silenciosa A bala não corta o cara lá também Pistola, só que tal É, tem que deixar itens ali para conseguir pegar Senão não dá Se não pegar o negócio, não pega Começando o que é isso aqui, nóis, menino Também Não tem espaço Eita, nóis Bugou tudo o jogo, nossos vídeos hoje, pessoal Deu tudo, é tudo errado, porque Bugou, né, cara Bugou a ferrar a gente 762, 762 O que é isso que você comeia? Missão, demissão Nossa, explodiu a bordega ainda para ajudar a gente, viu? Você viu que explode ali, o negócio Diz que não danifica a gente, ele não mata Mas sei não, tem minhas dúvidas Nunca fiquei esperando Para ver o que dá Vamos, lucro Agora ele vai, lucro Agora ele vai, vamos, lucro Ih, peguei os meus itens, tá vendo? Pega um pouco aí Desce de novo aí, desce Olha aí, pesta Tô barangando, manda esse negócio de pesta, hein, cara Tem a bomba de cano, cadê a gente vai ter a bomba, cara? Ficou a granada lá, meu amigo E aquela outra que porcaria aqui, que é aquela anibá? Nossa, só tem bomba de cano ali E o coquetel molotófica Cadê o resto do coquetel molotófica? Perdeu? Ah, aqui, bom Ah, não, tem cinco ali Ah, não, tem mais bomba de cano ali em cima Bomba de latim e bomba de cano Meu Deus do céu Eu pensei que eu tinha perdido o negócio Pô, ferrou eu Ai, 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 aqui não dá pra passar Ixi, onde tá esse núcleo? Como eu tô vendo Um monte de zumbi perto, hein, meu Bancada de zumbi chato, cara Certo é eliminar o quanto der aqui, pessoal Porque você já viu, né Tem muitos zumbis perto, cara Meu Vai ser outro, hein Como será que tá nesse núcleo? Eu não tô vendo ele Deixou o carro meio perto Não vou deixar longe, né É, ele acordou já, se não Com certeza Derrubou a minha porta Parabéns, muito obrigado Muito obrigado Agradeço que vocês derrubaram a minha porta Muito bom O seu lugar tá acabando Communication Você já tá acabando Eu sei Que eu cria É, eu sei Não vem encher o saco não, cara. É a técnica, pessoal. Se abre a porta, joga zumbi. Isso daí dá pra fazer, pô, coisa também, pô, selvagem. Pô, só o único que não dá pra fazer é pra jogar na outra loja também, né? Não tem nem como, né? Deixar a porta aberta aí. Não sei nem o que eu vou fazer. Deixa eu ver se o cocktail moletov tá nerfado aqui nessa situação também. É, acima dessa bomba aí não dá pra subir, né, cara? Eita, nóis! Parabéns, muito obrigado. É, acabou tudo mesmo, é igual a bala de cano. Ah, a bomba de cano tá aqui agora. Agora vamos com a bomba de cano, hein? Vai, que filho anda aqui, hein, tá, rapaz? Olha isso, cara. Você pode um negócio desse, cara? Ah, é, chegou. Caramba, nós temos dinheiro. Não tem nada de bom aqui. A gente sempre paga um pauzinho pra matar esse núcleo aí, né? Pra variar. Cadê o zumbi que tá fazendo barulho, cara? Não tô nem vendo ele. Ai, ai, tá aqui. Ai, tá chegando porcaria de mim. Ai, tá chegando porcaria de mim. Pô, louco. Vem não, cara. Fico chato, cara. Fala de traque só, cara. Não tem nada importante aqui. Legal pra pegar, não tem nada bom. Uma granada. Ah, que é o prato isso aí. Ih, meu tacaco tá quebrando. Vou trocar pra machado. Ai, é o lucro. Ai, é o lucro. Deixa eu ver o maricanezinho, cara. Não sei. Seu saúde está cheia. Destruímos o núcleo pestilento, pessoal. Já foi. Vou botar meu carro aí. Destruímos o núcleo pestilento. Mais um núcleo destruído com sucesso. Vamos ver o que tem aqui de baão. Saco, não sei do que. Perração. Pistola. Fá livre. JT-94 customizado. 5 amostras da peste. Analgésico. Mochila. Cabe no bolso essas coisas, não. Não é cabe. Peste não, mas no bolso cabe. Ih, dá pra dizer que dá pra pegar aquelas coisas. Detonamos aqui o núcleo pestilento. Vou deixar ele aqui, pessoal. Esse núcleo. Pra mim botar aqui pra pegar os itens depois. E a balada, o que que é isso? Aí sim. A balada pra mim de 22. Peste. Isso aqui dá pra pegar. Isso aqui é você coopera, é troca, né? Coisa que dá pra você vender. Aqui é o gerador portátil. É interessante isso, hein? Gerador portátil. Eu não posso carregar. Também. Deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui. Isso aqui é a caixa de absorventes internos. Suprimenta. Não dá pra levar. Será que tem espaço no carro? Acho que não deve ter, cara. Lebrou a minha porta, hein? Vamos variar. Sobou bomba de latinha ainda. Vou botar pra base agora de novo. Deixa eu ver aqui. Pega o gerador. Isso aqui é menos importante, eu acho. Aqui é... É isso aí, pessoal. Vou botar pra base. Cadê o carro? Será que não foi tão difícil o núcleo? Foi mais fácil que o outro núcleo que a gente fez o primeiro lá. Também a gente tá com muito mais equipamento, né? Não tá ligando pra comparar. Vamos lá. Vou botar na base. Botando na base. Aqui. Pode escolher. Eu vou colocar aí. Perguntar que vai pegar os itens todos que estão no núcleo. Pra também desfazer desse núcleo aí. Né? Porque você não... Você não fica com a área tomada, como fala, né? Às vezes você tá lá com o núcleo aberto. Tá? Ou você já detonou ele. Mas ele... Ele tá, por exemplo, lá... É... Como se fosse inativo lá. Então ele vai informar pra você... Que você não tomou a área. Então, às vezes, você vai ver... Mas eu detonei todos os núcleos. O que tá acontecendo, né? É isso daí. Você deixou o núcleo inativo e ele... Isso aí tem itens lá. Então você tem que acabar com o núcleo inativo, tá bem? Pra não tá... Pra você tá podendo tomar a área totalmente. Porque depois você vai precisar pra última missão, né? Opa! E tem peça. Não esqueça de tá deixando o like aí, pessoal. Se inscrever no canal e ativar o sininho aí. Pra dar aquela força pra gente também. Pra mais pessoas que estarem conhecendo aí o conteúdo. Nosso conteúdo, logicamente. Agora eu não vou usar mais bomba de latinha. Isso aqui... Eu... Tá quebrando o meu TAKAP aí. Pera aí, pera aí. Ah, né? Já mudei. Peguei machado. Tava quebrando. Peguei machado. Mostra a da peste. Isso aqui também. Girador. Isso aqui também. Deixa eu ver aqui. Bibeta aqui. Vou guardar também. 5.56. Freio da arma. Isso aqui. Deixa eu deixar aí. Vou guardar também. Que mais que tem. Já era. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ver se tem combustível. Se dá pra gente levar combustível lá pro pessoal. E... Eu vou ver se dá pra mim fazer um negócio de cura aqui pra mim também. Eu já me contaminei aqui. Vou ou vou desse jeito? Olha aí. Vou fazer um negócio de cura aqui pra mim se recuperar. Tem que tomar cuidado, pessoal. Não se contaminar. Que eu não tô tomando. Não tô tomando. Não tô marcando. Muito à toa. Tomar. Tô nem aqui dormindo no jogo. Aí acaba acontecendo essas coisas aí. Não pode se contaminar toda hora. Porque senão você vai chamar a hora que não vai ter equipamento mais nem remédio. No começo que é meio meio duro. É que eu tô com um pouco mais de experiência. Por isso que eu tô fazendo essas lambanças aí. Mas quem nunca jogou o jogo procura não fazer. Porque aí vai ser difícil você conseguir recuperar os itens. Porque no começo é que você joga a primeira vez. Se os itens já vão junto com você pra próxima missão. Se você quiser manter também a humanidade você mantém. Mas aí que tá. Se você não manter você vai começar a do zero. Porque eu ainda tenho que começar com um save zerado. Tudo aqui. Aí fica complicado. Então você procurar quanto menos se contaminar. Vamos sacar um saco aqui. Só pra mim já terminar essa missão. Ficar livre desses caras aí que estão enchendo o saco. O pessoal vai reclamar aqui comigo. E vem pra você arrumar remédio também. Pra escolher o remédio. Vamos lá no encreve dos barões ladrões lá. Levar isso aqui já. E a gente fica livre dessa missão aí. Opa. Pera um pouco aí. Pera um pouco aí. Desce daí. Sem porta aí cara. Se o zumbi pegar você aí pessoal. Sem a porta. Ele consegue jogar você pra fora do carro. Tem que tomar cuidado. O combustível veio aqui. Cliquei também. Falei que dá pra pegar o combustível. Então dá pra fazer isso aqui. Você pega o combustível e põe pra cá. Você vai ter que pegar de novo. E pôr o combustível no seu inventário. Da sua mochila. Pra você conseguir reabastecer o carro. Senão não dá. Vai reabastecer o carro. Ih, peguei o item errado ainda. Em vez de eu pegar o negócio de reparo. Eu peguei combustível. Vai vendo. Agora não tem mais. Ah, caca. Ah, caca. Ah, não. Tá aqui. Peguei um kit de reparo aqui. Pra mim poder... Mas de novo eu fiz isso cara. Pegar o kit de reparo pra reparar o carro. Pra gente poder ir lá. Sem a porta. Aí o zumbi pode jogar você pra fora. O caso foi um selvagem lasco. Se você tiver assim. É que é normal. Que é mais, mais, mais... É, aqui do jeito que tá. Nessa beta que eu tô jogando. Ela tá mais dificultosa que o negócio. Ali tem aquele posto. Tá vendo que é um posto ali, ó. Dá pra gente basculhar ali. Pra ele ficar pra que tenha combustível. Eu vou fazer essa última missão aqui, pessoal. Dos encravos, dos barões, dos ladrões. A gente vai finalizar aí todos os vídeos. Porque agora já tá passando muito carro barulhento aqui. A gente não compensa. Porque depois eu não consigo tirar o som. Também se você tira o som, sai a voz. Né, do barulho de buzina. Essas coisas. Fica complicado. E barulho de buzina toda hora no vídeo. Também é chato pra caramba. Mas cheguei com dois zumbis na minha cola. Então é isso aí. Vamos vir aqui. Vamos entregar o combustível. Passar essa missão. Voltar pra base. Finalizar na base. Aqui, ó. Tá aí a missão cumprida. Adiós. Fala espanhol. Adiós. É isso aí. Vou pegar o meu carro agora. Voltar pro carro. Voltar pra base. Pra gente finalizar aí. Quatro, quarto dia. Vou tentar aí já. Essa é a missão lá. Quatro dias. A outra lá e eu tô com poucos dias aí. Acho que tá com cinco. Eu parei de jogar esses dias. Então, 53 dias. Acho que tá lá. Também eu resetei, né, o arquivo de novo. Mas o que eu jogo foi uns quatro meses, mais ou menos. Acho que nem isso. Nem isso. Acho que... Vou tirar aqui o negócio. Talvez dá pra ir mais longe, né. Só tem um print aqui. Só tem um print aqui, ó. E bateu outro aqui. Será que era? Certo. Você clica no teclado, pessoal. Ele dá aquela bugada pra você que ele... Ele fala que ele pensa que você quer usar o teclado. Pra você dar pra bater um print de lá de cima do negócio também. Vou ver ali o negócio de combustível. Se tem alguma coisa. É fácil estar aqui, mas nós estamos fazendo. É isso aí. Vamos ver se dá pra pular daqui? Não dá. Pessoal, vamos, salvou. Ele vai voltar pra trás. Certeza. Ele vai voltar pra trás. É o que tá na cara, né, que vai acontecer. Esse independência pack aqui, pessoal. Eu vou ter que abaixar pelo jeito. Dependência pack aqui, entrega de armas. Dependência pack, entrega de suprimentos. Todas as coisas que você tem grátis aí pra pegar. Dependência pack, paraíso da carne. Toda coisa que você pode pegar, ó. Tá vendo? Pessoal que tem que abaixar. Mas eu vou ter que abaixar. Vou ter que atualizar ainda aqui. Dependência pack, incinerador, que é o carro. Nossa, legal os caminhonetes. Dependência pack, falcão de fogo, que é um carro também, ó. O hatchback, falcão de fogo, é entregue em um local próximo a ajudar pra comemorar a independência com uma exibição móvel de fogos artifício. Espera 180 minutos. Dependência pack, chamar negociante. Também dá pra ser mal negociante pra negociar com você. Ó, caminhão incinerador, entrega em um local próximo. Ele é legal esse caminhão, né, gosta dele. Dependência pack, paraíso da carne, que ele vai entregar, ó. É uma entrega em um local próximo a ajudar a comemorar a independência e vai entregar de suprimentos. Aqui também, ó. Uma boa livre, a caixa de itens incendiários, contendo desses, chamar eles, barulhentos, amunições, pirotécnicas e segurança. Isso aqui é bom pra núcleo. Esse aqui também, ó. Tesouro de lançadores e explosivos de fogos artifício. Tá, é um negócio que dá pra você pegar aí. Aparece quando você já tá na base, nessa base aqui. E também você fez algumas missões aí, né. Aqui é quando você ficar preso. Daybreak é uma outra modalidade de jogo. Festações. Né, se você vier aqui e clicar, você vai buscar infestações, tá vendo? Destruir a infestação, não há espaço suficiente e tal. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui com vocês. Mais uma vez aí, jogando o State of Decay com vocês. Novamente, jogando aqui. É, eu vou ficar dentro da minha base aqui, que você já viu. Vé, que bug eu morro lá fora, né. Então é isso aí, pessoal. Eu ia ver se eu ia fazer uma missãozinha aí. Não sei se você salva. O estoque de comida remeta abaixo, cara. Talvez a gente faça mais umas... Não sei se eu faço agora mais uma missão de remédio. Vou ter que procurar remédio. É fúbio, né, cara. Tem ali o Peterson falando, não sei o que cargas d'água que ele quer. Ah, não. Tem alguma coisa com ele ali que tem que fazer. Humanidade. É rever a volta aqui já de novo. Despertar da aventura. Maior eficácia de estimulantes. Maior eficiência de primeiros socorros. Humanidade tem a moral mais elevada. Despertar da aventura. Humanidade não tem... Não tô entendendo, cara. A gente já deve ter atingido o nível máximo aí que vem. Ah, não. Ele tem ali habilidade com a liberal. Especializar-se. Disciplina, vigor, limite de peso, eleve durabilidade e arma aumentada. Exploração, alcance, exploração, detecção do inimigo e durabilidade e armas aumentadas. Vigor, limite, peso, leve durabilidade e armas aumentadas. Exploração. Ah, eu vou pegar isso, cara. Ó. Tem especialização. Quando eu tiver uma exclamação sobre o personagem, pessoal, você acaba esquecendo. Você consegue especializar o personagem aqui, tá vendo? Ali tem a comunidade. Tem alguma coisa acesa em cima da comunidade ainda. É o próprio Patreon de novo. O que ele tem que fazer aí, cara? Que eu não tô entendendo agora. Tem alguma coisa com ele que eu não tô vendo? Ué. Não tô achando o que tem que fazer com ele, não, cara. Ó, vê. Disciplina faz com que suas armas combate por um paráu duram mais. Você também pode carregar mais coisa e permanecer mais tempo em corrida. Acho que é isso aí. Mais leve, você tem mais agilidade, né? É só que ele remeta abaixo, tá vendo? E a gente vai ficando por aqui mesmo, pessoal. Eu vou finalizar aqui. Eu nem sei como é que ficou os ídios. Então, vou ter que correr atrás disso aí, cara. E aí, o que está acontecendo? Ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não estou entendendo por que está aceso. Acho que ele toca o remeto abaixo também. Está tudo baixo, cara. Tudo baixo, tudo baixo. Não preciso ir na farmácia. Vamos ver se tem remédio aqui. Eu não estou entendendo isso aí, cara. Estou entendendo o que está acontecendo aqui. Está bugado, parece. Não tem mais nada para ativar aqui. Aqui dá para ensinar ele alguma coisa, está vendo? Ele tem uma quinta linha ali que dá para você colocar, por exemplo. Algum é... Hortifruti... Horticultura, está falando hortifruti. Horticultura, mecânica. O que mais que tem? Design. Você escolhe o que você quer colocar nele aí. Para você achar o livrinho também, né? Tem que achar os livrinhos, né? Nossa, agora eu não entendi o que tem que fazer, cara. Não entendi não. Não estou vendo. Aqui é um negócio da crew, está vendo? Eu preciso de um programador para abrir. A gente está no barulho já, viu, pessoal? Eu estou querendo finalizar. O que eu vou fazer é só dar uma olhada ali do lado. Aqui tem... Quando eu jogava, sempre tinha um combustível aqui. Sempre tinha um negócio de combustível aqui guardado. Olha lá. Tem uns itens aqui, está vendo? Nem serve para poder pôr-se de gasolina. Como eu falei, tem combustível. Mas aqui tem, está vendo? Outro combustível. Nossa, eu dei sorte, hein, meu? Só combustível. Está vendo, pai? O louco. Ih, lá vem um zumbi para enchar o saco, tá vendo? Aqui não tem zumbi perto, senão eu já tinha vindo aí já um correndo. Opa! Galão de propôs no carro, ó. Só coisa boa, rapaz. Eu só toquei aqui um pouco o vídeo, pessoal, para ver o que que tinha nesse posto aqui. Está vendo? Aqui, normalmente, eu achava um galão, rapaz. Lembra quando eu joguei a primeira vez? Eu achava um galão. O jogo era bem bem difícil, cara. Agora, amanhã no beta, eu vi que tem uma dificuldade em cima para matar zumbi núcleo. Um, 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 um.